Olá amigo inscrito, nós voltamos a falar da Polícia Federal e eu acho que essa notícia é importante tanto para a Polícia Federal como para a PRF. A PRF a gente sabe que não teve aplicação da cláusula de barreira na divulgação agora, né? Agora nós temos um prazo aí de três meses de respirar aí com chance de que a cláusula de barreira seja derrubada e não seja aplicada no concurso. Então agora nós temos esse movimento importante da Polícia Federal, tá? Item irregular que pode eliminar os aprovados. Então os aprovados do concurso da Polícia Federal tentam retificar o edital sobre a cláusula de barreira, que eliminará os excedentes fora do dobro das vagas para a primeira etapa. Veja só, perto de ser divulgado o resultado final da primeira etapa para um dos cargos, os candidatos vivem um dilema. E esse é o dilema mesmo, até o momento a cláusula de edital que impede todos os aprovados de seguir na disputa não foi retificada. Ok? Então o item 18.4 do edital que elimina todos os aprovados acima do dobro do número de vagas não foi retificado. E para isso então todos os aprovados aí, a comissão está fazendo um trabalho muito legal aí e amplo, está recebendo apoio dos parlamentares e das federações. Mais de 20 estados estão aí favoráveis a que se derrubem, que se altere esse item ali. Eu acho que o DPEM até já foi conseguido, tá? Então é necessário a Polícia Federal para que não se elimine aí os candidatos, tá? Por que que é importante agora o marco? A gente tem um marco que é 8 de outubro. Essa é a data prevista para a publicação do resultado da primeira etapa do cargo de agente da polícia. Ok? Dessa forma, o item eliminaria todos os demais aprovados fora do dobro das vagas. E o pior, se a regra for aplicada para a gente, vai para todos os cargos. Então por isso que é um marco temporal aí sobre a cláusula da eliminação do concurso, cláusula de barreira. 8 de outubro. Hoje nós estamos dia 30 de setembro. Então dia 8 aí, nós estamos praticamente há 9 dias de saber qual o entendimento, se vai se manter a cláusula de barreira ou não. Então, olha só, o que os candidatos têm que corrigir é esse item, né? A Polícia Federal e o SEBRASP citam o decreto para decidir quanto a classificação, né? O decreto 9.739, barra de 2.019. O texto do decreto prevê a eliminação dos excedentes do dobro do número das vagas. Como eu falei, só passa até o dobro. Mais que o dobro, daí estaria eliminado, tá? O mesmo decreto, inclusive, foi aplicado corretamente no concurso da PRF, que segue os mesmos parâmetros do concurso da PRF. É um item que elimina os aprovados após a homologação do resultado final, fora do dobro do número da vaga, ou seja, excedentes, tá? Há um impasse quanto à aplicabilidade do decreto, uma vez que no item 18.4, né, digital, prevê que os aprovados acima do dobro do número de vagas serão automaticamente eliminados ao final da primeira fase do concurso, contrariando o dispositivo no artigo 39, que aplica a limitação apenas no momento da homologação do concurso, explica a comissão dos aprovados do concurso. Então, essa é a questão, tá? O decreto diz que essa cláusula, se for aplicada, teria que ser aplicada na homologação do concurso, e não agora, tá? Que nós estamos na primeira fase do concurso. Então, o importante é isso. Então, se levar aí para depois, para conseguir tentar fazer essa questão de derrubar essa cláusula. De acordo com a comissão dos aprovados, 628 candidatos serão eliminados do concurso se esse item não for retificado. Desta forma, a Polícia Federal poderia, perderia esse reforço e impediria que o concurso possibilitasse ainda mais chamados. Então, 628 pessoas a menos. Como eu vejo o Vitor sempre falar, é por todos, tá? É todos. A luta é para que todos estejam dentro da polícia, inclusive 628, porque é a necessidade, tá? Em um possível aval para chamar mais aprovados e reforçar o quadro do pessoal da Polícia Federal, bastaria convocar esses candidatos. Mas, se for eliminados, a PF não tem como contar, né? E está fora do concurso. Então, a retificação na edital é de suma importância para o pleito, diz o Vitor, acredito que seja ele, tá? É a comissão falando. Além de ser a medida correta a ser tomada diante da contrariedade com o disposto no decreto. A aplicação da cláusula de barreira ao final da etapa é totalmente desproporcional e pode gerar prejuízos tanto à administração pública quanto ao certame, uma vez que impossibilita a formação de cadastro reserva com todos aprovados, disse o representante da comissão à Folha de Dirigir. Então, é o representante da comissão. Não sei se é o Vitor que falou aqui, tá? Que é o que eu fiz a live, a última aqui no canal. Então, veja essa questão, tá? Então, agora não seria o momento. Ó, parlamentares e federação se mobilizam pelos aprovados. De acordo com o grupo, ó, 24 estados aí sindicais, representantes sindicais, enviaram um ofício ao Ministério da Justiça, órgão que rege a Polícia Federal sobre o tema. Um ofício também já foi enviado ao diretor-geral, Paulo Gustavo Maiurino, de autoria do deputado Nicoletti. Até o momento, os processos não tiveram êxito, mas a comissão luta para conseguir impedir essas eliminações que prejudicariam candidatos, todos os candidatos, né, os candidatos e a corporação. Prejudicariam esses 628 e mais a corporação. No ofício enviado pela Federação Nacional dos Delegados, por exemplo, o presidente pede, ó, Federação requer a aplicação do artigo 39 ao edital do concurso, conforme a redação vigente, para que todos os aprovados permaneçam em cadastro e reserva para possível aproveitamento pela administração público, em atendimento ao superior interesse público, tá? Também presidente do movimento dos candidatos, a Federação Nacional dos Policiais Federais, tá? Também enviou ofício. O Sebrás, por organizador do concurso, foi procurado, né, pela folha dirigida, em resposta, eles disseram o seguinte, ó, o concurso público da Polícia Federal está sendo realizado de acordo com a legislação brasileira, incluindo o decreto, que estabelece normas sobre concursos públicos no âmbito da administração pública federal. Qualquer informação adicional será posta na página do certame. Ou seja, Sebrás diz o seguinte, nós estamos fazendo e vai ter notícia na página, qualquer coisa diferente, nós estamos seguindo a lei. Então, essa é a luta da comissão dos aprovados da Polícia Federal. Na PRF não foi aplicado agora. Então, na Polícia Federal está se buscando para não se aplicar agora, para manter a nossa reserva. Então, vamos ver o que vai acontecer. Nós estamos aí acompanhando, né, deputados apoiando, sindicatos apoiando, a própria federação aí, né, de delegados, e vários, vários, vários apoiando aí a comissão de aprovados. E esperamos aí que a gente consiga, com êxito, dar uma boa notícia aí no dia 8 de outubro, aí para esses 628 candidatos, que aguardam aí continuarem no concurso público, ok? Um grande abraço, inscreva-se no canal, se não é inscrito, compartilhe o vídeo aí, para que possa ter uma amplitude maior, para que as pessoas possam chegar ao conhecimento que sejam favoráveis aí a essa questão do movimento aí, de aprovação, de derrubada desse limitador aí, então, junto aos deputados, junto a todas as pessoas que podem influenciar nessa questão, ok? Um grande abraço, e Deus no controle de sempre.